Ontem, a chuva forte que nós vimos aí deixou muita gente no prejuízo, muita gente debaixo d'água e continuou, tá? A chuva durante toda a madrugada, em vários pontos do Distrito Federal. Vocês viram o sol nascente? Gente, a força da enxurrada arrastou carros. Tem imagem, cadê aquelas imagens, gente? Impressionantes. Esse carro branco aí, olha só, foi parar dentro de um buraco, imagina. Imagina o povo que sofre, é o povo que mora ali no sol nascente, viu? Essa noite, então, gente, essas imagens que nós recebemos hoje pela manhã é de cortar o coração, é tristeza demais. O carro, aquele lá que nós mostramos, ó, totalmente inclinado, vocês viram? E ele só parou, daqui a pouco nós vamos mostrar a imagem de novo. Daqui a pouco nós vamos mostrar essa imagem aí, ó, ele só parou porque encontrou uma casa pra segurar. Aí você imagina o risco de quem tava ali na casa. Vamos pra lá? Vamos ao vivo? A Larissa Batista tá por lá e é ela quem tem os detalhes. Muito boa tarde pra você, minha amiga. É, deve estar sendo difícil pra você aí também ver de perto porque eu fiquei, vou te falar, viu? Preocupada demais com esses moradores do sol nascente, com as imagens que eu recebi hoje pela manhã. E eu vi que aquele carro que nós acabamos de mostrar, ele continua aqui, ó, no buraco. Como é que tá a situação por aí, Lari? Oi Nicole, boa tarde pra você e pra quem tá acompanhando a gente no Balanço Geral, edição especial de sábado. Pois é, é uma manhã super difícil, a gente chegou, né, logo cedo aqui pra ver um pouco da movimentação. E realmente é muito triste. A gente vê várias famílias, pelo menos 21, que acabaram sendo impactadas por essa chuva forte, né? Então a gente teve realmente uma inundação, uma quantidade de água que acabou invadindo todo esse espaço. Como você bem falou, a gente vai mostrar um pouco da situação de momento, na verdade os estragos que restou, né, por conta dessa quantidade de chuva. A gente teve uma imagem muito forte que seria de um veículo, de um carro branco que só não continuou descendo rua abaixo porque tinha uma casa. Inclusive, esse carro, ele ainda está aqui nesse local, ainda está nessa espécie de rua realmente que foi completamente tomada. O corpo de bombeiros está aqui há mais de uma hora tentando retirar esse veículo, mas a gente tem uma quantidade de lama muito grande, o veículo não está funcionando, muitos e muitos obstáculos. Por isso, o trabalho continua aqui, né, do corpo de bombeiros. E claro, a gente vê também uma movimentação da defesa civil que ainda está no local, fazendo realmente uma análise do solo, uma análise dos estragos que aconteceram aqui. Mas para a gente começar do começo, para todo mundo entender um pouco da situação, aqui é um setor, assim, a gente pode dizer que é uma expansão já do sol nascente. É uma área irregular que foi ocupada de acordo com a defesa civil há mais ou menos dois anos. A gente tem aqui diversas famílias, mais ou menos 21 casas foram impactadas. A gente tem essa área totalmente aqui tomada realmente com esses resquícios. E o que a defesa civil informou, Nicole, é que ontem a gente teve um volume de água, um volume de chuva muito grande. Aqui, durante toda a madrugada, teve realmente muita chuva. Eles foram acionados, então, por volta das 5h30 da manhã. Mas a questão é que, ao lado aqui dessa comunidade, a gente tem mais um obstáculo, vamos dizer assim. A gente tem uma barragem que já já o Tiago Leão vai mostrar para vocês. A gente tem uma barragem mesmo que é usada para contenção de uma água que desce para essa região. Mas, por conta do volume e também da quantidade de lixo que foi se acumulando dentro dessa barragem, ela não conseguiu comportar. A água acabou transbordando e entrou em todas essas casas. Então, a gente teve ali dois elementos que acabaram sendo unidos ali por conta dessa chuva. Larissa. Foi a barragem e também foi a quantidade, Nicole. Quem é o cinegrafista que está com você? Eu queria voltar ali na barragem. Eu queria voltar para ver o tamanho. Eu já ia pedir para você mostrar, que eu vi em algumas fotos, que essa barragem foi construída exatamente para evitar que essas casas fossem atingidas pela água. E a gente vê que é alto aqui. O volume da água ontem, o volume de água numa chuva que foi muito rápida, conseguiu encher e transbordar nessa barragem que a gente está vendo e por isso chegou até as casas e essa rua aí onde você está? Exatamente, Nicole. A gente teve essa quantidade muito grande. A gente conversando aqui com o pessoal da SLU, a administração também, eles informaram que a gente teve essa construção realmente, porque aqui embaixo a gente tem uma espécie de córrego e rio. Então, a chuva, a água, ela acaba se acumulando aqui e criando força para descer para aquela região do córrego. Então, por isso, essa barragem foi construída. A gente tem aqui mais de três canos onde a água acaba chegando e ela então é escoada, mas nem isso foi suficiente para aguentar toda a quantidade de chuva que acabou realmente se acumulando ao longo da noite. E aí gerou tudo isso que a gente realmente observa, né? Várias casas destruídas. A gente passou a manhã inteira, inclusive, conversando com moradores, muitas crianças, infelizmente, impactadas por isso, famílias inteiras que perderam a casa completamente. O que elas me relataram é que elas ouviram realmente um barulho de enxurrada, de água com muita força vindo. E quando elas foram tomar uma decisão de sair de casa, a água já estava tomando praticamente toda a rua. Não deu tempo nem de elas pegarem celular, documento, absolutamente nada. A preocupação da maioria aqui foi realmente pegar as crianças. Tenta falar com esse pessoal aí, eles devem ser moradores. Será que eles tiveram que sair de casa? Vamos tentar falar com alguém para saber como é que está a situação? Porque a impressão que eu estou tendo aqui na imagem que eu estou vendo é que as pessoas não têm como voltar para casa. Não tem para onde ir. Tem várias pessoas, a gente vê a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, o Cachorro Caramelo, que sempre tem aqui nessas cenas, né? O pobre do cachorro ali tentando voltar para casa também. E as pessoas. Vamos tentar falar com alguém? Porque, assim, essas pessoas, o pouco que tinha, o pouquinho que tinha aí, um senhor, foi tudo perdido, gente. Vamos tentar falar com esse morador aí. Isso. Vamos sim, a gente estava numa área um pouquinho mais afastada para mostrar melhor, na verdade, Nicole, para vocês a barragem. Mas eu vou conversar agora com o morador. Boa tarde para o senhor, obrigada por ter conversado para a gente. Como é que é a situação de vocês? Você teve que sair também da casa por conta desse morador? Eu não moro aqui, moro lá há 309, né? Mas isso aqui eu já vi há muito tempo, entendeu? Aí eu vi essas coisas assim, eu disse assim, rapaz, essa barragem aqui, com esse negócio aí, eu sabia que não ia dar certo, porque esse pessoal que mora aqui, qualquer coisa que arrebentasse, as coisas dava para lá, né? Aqui tinha um jeito mais pessoal, melhorar mais, né? Para a pessoa, quer saber aí, que às vezes a pessoa mora, der lugar, tem que morar num lugar desse, né? Porque a gente tem dinheiro para pagar alugar, mas graças a Deus, eu ganhei o meu aqui lá, 209, ganhei do governo, né? Recebi até o documento já. Então o senhor viu mais o impacto realmente dessa condição, né? Eu fiquei com muita dor deles também, entendeu? Porque a gente todo mundo é sofredor, né? É porque eu ganhei o meu ali, não vou coisar os outros, não. Todo mundo merece, quer quem paga aluguel, tem fim, os pessoal aí tudo tem fim, né? Eu vi na televisão o sofrimento deles, mas todos merecem. Realmente, a comunidade toda, a região do São Nascente, fica muito sentida, Nicole. Fiquei muito abalado. Exatamente. A gente vai observar um pouquinho, que a gente ainda vai mostrar. Obrigada, viu, pelo senhor ter conversado com a gente. Nicole, aqui o pessoal que ainda está aqui, são pessoas que moram, inclusive, em outras regiões. Essas pessoas que estão aqui, inclusive, eu já conversei com elas anteriormente, elas me falaram, não, a gente mora aqui perto, a gente está um pouco preocupado, veio perguntar se o pessoal está precisando de ajuda. Mas quem realmente mora aqui, já passou, inclusive, por uma espécie de cadastro. A Defesa Civil já conseguiu mapear todas essas pessoas que foram levadas para um ginásio de Ceilândia. Então, elas irão, na verdade, elas já foram levadas para esse ginásio, onde elas serão realmente acolhidas, onde eles vão retornar depois, quando a situação ficar um pouco mais calma, para elas poderem pegar, por exemplo, tentarem, na verdade, pegar documentos, pegar ali algum outro objeto pessoal que tenha restado após essa tragédia realmente que aconteceu aqui. E é isso que esse senhor falou, né? Nossa senhora, Larissa, eu fiquei imaginando aqui. Esse senhor, ele mora ali perto, né? Disse que conseguiu o lote dele e tal, está regularizado, está bem, está melhor, muito melhor do que esses que estão aí, que são pessoas que estão ali porque realmente não tem onde morar. Tem muito pouco e tudo que eles tinham acabou se perdendo nessa chuva. E aí a gente vê os outros moradores aí tentando ajudar de alguma forma. Depois você apura para a gente, Larissa, o seguinte, de que esses moradores, essas pessoas que passarem por você estão precisando, porque a gente faz um apelo aqui também, né? Aquela corrente do bem, tem muita gente que acompanha o nosso balanço geral, que faz questão de ajudar. Gente que também não tem muito, mas faz questão, igual esse senhor aí, de ajudar com o que pode, né? Ele saiu da casa dele, foi até lá ajudar e nesse momento é muito importante. Nós estamos vendo aqui cenas, gente, da noite anterior, né? Que foi uma chuva muito rápida. E aí quando as pessoas, as pessoas estavam dormindo e acordaram praticamente iliadas, não deu tempo, a Lari contou aí para a gente, não conseguiram tirar nada. Ficou documento, ficou celular, ficou o que eles tinham ali, ó. E o carrinho, o carro que, olha aí, o carro, caiu, o Fiat Uno ali. Esse aí é praticamente perda total. Até agora a gente não conseguiu, eles não conseguiram retirar, tirar o carro desse buraco e cenas lamentáveis de destruição. A gente vê que tudo foi levado, é cama, é geladeira, é fogão, um pouco que esse pessoal tinha. Então daqui a pouco a gente vai informar para vocês como é que faz para a gente ajudar, né? Vamos ajudar esse pessoal aí também, quem puder ajudar com alguma coisa, porque as pessoas agora para voltar para casa vai ser difícil. Tem gente ali que vai ter que reconstruir, né? Vai ter que fazer tudo de novo, começar do zero mesmo. O que não vai ser nada fácil. Quais são os próximos passos aí? Olá, Ari, da Defesa Civil, tem alguma previsão para esse pessoal poder voltar, né? Pelo menos para pegar alguma coisa, para ver se sobrou alguma coisa ali dentro, no meio dos escombros, minha irmã. Que cena triste, viu? Pois é, Nicole, eu conversei com o coronel, o terente coronel responsável aqui por esse local, e o que ele acabou informando é que essa área, ela não tem condições de manter habitações. Ou seja, a gente vai ter uma limpeza acontecendo aqui nas próximas horas, nos próximos dias, e as pessoas não vão poder reconstruir, voltarem aqui para esse espaço. Por isso, vai ser iniciado realmente um processo para tentar realocar essas pessoas. Muitas aqui acabaram ligando para familiares, amigos, para que elas pudessem ficar, então, agora, nesse momento, em locais mais seguros, em locais mais confortáveis. Quem não tem nenhum tipo de parente, não tem realmente a quem recorrer, foi encaminhado para esse ginásio de Ceilândia. Então, agora, o processo é realmente de cadastrar essas pessoas, essas pessoas, então, serão realocadas para outros locais, de forma social mesmo, para que elas consigam, então, reconstruir a vida. A gente teve várias pessoas que já entraram, inclusive, o Tiago Leão vai mostrar rapidamente para vocês, essa casa aqui, que está bastante destruída. Muitas pessoas foram até aquele ponto, tentaram ali pegar algum objeto que foi arrastado para fora da casa, tentaram achar realmente alguns documentos, mas o problema é que a lama acabou travando boa parte das portas, das janelas. Então, por segurança, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil pediu para que elas não tentassem entrar nesse local, porque realmente há um risco de desabamento, há um risco de que algo pior aconteça. Porque, de acordo com o próprio Corpo de Bombeiros, Nicole, a gente teve uma pessoa que ficou ferida, teve ali várias escoriações no corpo por ter sido realmente arrastada pela lama, pela chuva, mas, felizmente, foi levada para o hospital e está numa situação controlada e realmente ficou só com ferimentos no corpo. É isso que eu ia te perguntar, porque com tanto estrago, né, nós vimos esse carro no buraco, eu vi também um motociclista, uma moto que foi arrastada em alguma dessas imagens que nós recebemos, porque hoje foram várias imagens lá do sol nascente dessa região. E aí eu fiquei preocupada, Lari, será que alguém ficou ferido? Será que alguém se machucou? Olha aí. Porque quando cai essa casa, se tem alguém ali dentro, dormindo, já era a pessoa, né, com certeza, nessa hora estaria bastante machucada. Então, a Lari falou que uma pessoa se feriu, mas foram ferimentos leves. Então, a gente torce para que eles consigam aí recuperar o que foi perdido. E, claro, a gente quer fazer a nossa parte aqui para ajudar. Eles estão em um ginásio. A Lari depois pode descobrir para a gente onde que é, porque quem puder ajudar e puder levar algo, tem certeza que eles estão precisando de tudo, né, Lari? Porque, assim, alimentos, roupas, produtos de higiene, produtos de limpeza, colchão, roupa de cama, tudo isso, tudo isso. E tem gente, tem muita gente que tem isso em casa, está sobrando, não está usando, pode ajudar, né? Você sabe que ginásio é esse, onde eles estão? Ou depois a gente descobre para mandar aqui para o pessoal de casa, para todo mundo ajudar, para a gente ajudar eles aqui também, porque não deve estar sendo nada fácil, né, minha amiga? Não está nada fácil, Nicole. A gente ainda não teve a confirmação do endereço certinho, porque a Defesa Civil estava com uma preocupação de realmente retirar de forma rápida essas pessoas daqui. Então, eles não informaram ao certo esse endereço para a gente, mas, claro, eu vou descobrir, a gente vai colocar daqui a pouquinho uma reportagem completa no balanço geral, e a gente coloca ali embaixo o endereço, ou onde as pessoas podem ajudar, a gente deve também continuar acompanhando. Eu queria só falar uma última informação para vocês, ou penúltima, claro, a gente vai atualizando aqui, conforme vai acontecendo a situação. O SLU, ele acabou sendo acionado, então, para que a gente tivesse uma limpeza dessa barragem. No começo do link, a gente falou, por exemplo, que a gente tinha uma quantidade de lixo acumulada realmente por conta ali de alguns moradores que jogam em local indevido. Então, o SLU foi acionado também de manhã para que uma limpeza da área aqui externa dessa barragem fosse realizada. Então, a gente ainda tem previsão de chuvas para acontecer hoje, na semana que vem, mas para a gente evitar que essa situação realmente trágica aconteça novamente, o SLU foi convocado. Então, a gente tem vários trabalhadores aqui, no momento, retirando essa quantidade de lixo para que a gente evite, então, que essa tragédia aconteça novamente, Nicole. Ainda bem que o sol apareceu agora no início da tarde, a chuva deu uma trégua, porque senão não seria nem possível esse pessoal trabalhar aí agora. Porque desde ontem, aquela chuva, chuva forte, e agora a gente vê que o tempo está um pouco mais firme. Daqui a pouco, nós vamos trazer a previsão do tempo para vocês em todo o Distrito Federal, nosso entorno, que também sofreu demais com as chuvas de ontem. Vamos continuar falando sobre isso. Para quem está chegando agora, nós estamos no sol nascente, em uma das áreas que foram as mais afetadas, atingidas pela chuva que aconteceu durante a noite. O pessoal estava em casa, estava dormindo, quando de repente, e ouviram aí, a Lari falou que eles ouviram o barulho de uma enxurrada mesmo, parecia um rio e foi muito rápido. E essa água veio levando, foi levando tudo, gente, arrastando tudo, olha aí, móveis, carros, motos, e destruindo as casas que ficam nessa região ali do sol nascente. Olha o tamanho dessa cratera, gente. Como é que sai de casa ali? Como é que sai? Quem foi tentar sair, acabou desse jeito aí, como esse motorista que estava dirigindo esse Fiat Uno, que até agora não foi retirado, porque é um trabalho bastante difícil. Os bombeiros estão estudando ali o que vai ser melhor e o que vai ser possível fazer nesse momento ali no sol nascente. Então, a gente vê os bombeiros trabalhando no local, a Defesa Civil trabalhando no local, o SLU para retirar o lixo, porque isso já era... A gente já imaginava que isso poderia acontecer, né? As pessoas que moram ali já esperavam isso, até porque pouco antes foi construído... A Lari falou que já existe há mais ou menos dois anos, né? Esse local. As pessoas começaram a construir ali há mais ou menos dois anos. Até dois anos atrás não era habitado, não tinha essas casas. O pessoal foi chegando, chegando, foi construída então essa barragem ali que está bem próxima à nossa equipe. Para quê? Exatamente para evitar que isso acontecesse, para evitar que a água que vem de outros pontos ali do sol nascente acabasse atingindo essas casas que foram construídas ali. Só que a barragem não suportou e ela transbordou durante a madrugada e acabou fazendo todo esse estrago aí, né, Lari? Exatamente. As pessoas aqui comentaram justamente isso. Ah, a gente tinha muito medo de que isso acontecesse. A gente vinha tentando se comunicar com a administração, por exemplo, que estava ali realmente mapeando essa área. Inclusive, informaram que essa área estava mapeada. Ah, Lari, desculpa, te interromper. Mas realmente acontece que a tragédia aconteceu. A gente está vendo um morador ali, ó. Está vendo um morador ali, pelo jeito ele foi tentar recuperar alguma coisa. Conseguiu pegar ali, que cena triste, né, gente? Conseguiu pegar ali um botijão de gás, porque a gente sabe, o gás está caro, faz falta para esse pessoal, foram lá para o ginásio sem levar nada, a gente vê ele com uma garrafa d'água e um botijão de gás. Então, essa é a realidade dos moradores do Sol Nascente na manhã desse sábado. Tentando resgatar um pouquinho do que sobrou ali dentro, mas lembrando aqui que a Defesa Civil também está impedindo que esses moradores retornem às casas, porque tem risco de desabamento e outros riscos que a gente já sabe. Mas esse morador aí, ó, que a gente vê, nesse momento ele conseguiu pegar pelo menos um botijão de gás, né, Lari? Você deve ter visto muito essa cena aí hoje. Sim, Nicole, eu vi, inclusive, muitas pessoas com bolsinhas de criança tentando pegar realmente alguma documentação dessas crianças, algo que deixassem elas um pouco mais confortáveis. Mas no momento que a gente chegou aqui, inclusive, tinha muitas pessoas de pijama, com cabelo amarrado, elas não esperavam que aquilo fosse acontecer naquela hora. Mas como você bem falou, a gente tem uma ou outra pessoa que ainda está realmente se arriscando, mais a Defesa Civil está fazendo esse trabalho de tentar controlar quem entra e quem sai. Até porque, Nicole, não é só um risco de desabamento, né? A gente tem aqui algumas fiagens, um circuito de eletricidade, às vezes um pouco ali irregular, por isso pode causar choque, pode causar algum tipo de tragédia nesse sentido também. Não é só o desabamento, né, mas toda essa questão. Então, realmente, a Defesa Civil, inclusive, informou que não há uma previsão de que eles saiam daqui. O trabalho deve durar com certeza ao longo de todo o dia e aí até amanhã, porque realmente é um processo demorado, a gente está aqui há várias horas, por exemplo, acompanhamos a questão do veículo branco que está parado ali. A gente achou até que o veículo ia conseguir, né, o Corpo de Bombeiros ia conseguir retirar esse veículo rápido, mas não, estamos no ar já há um certo tempo e o veículo continua no mesmo local. Então, é uma situação muito difícil, as pessoas pedindo ajuda, peguei, inclusive, o contato de algumas e a gente vai realmente adaptando e vai passar essas informações já já para o pessoal de casa, para que a gente consiga, então, ajudar essas pessoas, né, Clara? É isso aí, a gente quer ajudar esses moradores, então fica aí, viu, Lara, e daqui a pouco eu volto com você.